Um carro pegou fogo, viu? Agora de manhã na Avenida Deusdede Salgada, aqui em Juiz de Fora. O motorista ali contou que perdeu o freio, gente, e parou o carro segundos antes das chamas tomarem todo o veículo. A nossa equipe acompanhou tudo e você vai assistir agora aqui na tela do Alerta. As chamas tomaram conta do carro. As imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostraram a proporção do incêndio. O motorista do veículo contou que vinha de Matias Barbosa para um treino de vôlei em Juiz de Fora quando percebeu uma falha mecânica no automóvel. Eu perdi o freio do carro, nisso que eu perdi o freio do carro, só joguei o carro para o encostamento, puxei o freio de mão e saí. Quando eu estava saindo do carro, eu vi que tinha muita fumaça e só tive reação de ligar para o bombeiro. Um susto muito grande, né? Muito grande, numa plena quarta-feira de manhã. O veículo ficou bem danificado. Os bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas. De acordo com o motorista, ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. Agora é acionar o seguro e esperar alguma resposta deles. Matheus estava sozinho no carro. Ele não se feriu. A polícia militar foi acionada e deu apoio na sinalização do trânsito. Como o motorista conseguiu parar o carro próximo à margem da avenida antes do incêndio, a pista não precisou ser interditada. Foi constatado que realmente o condutor teve problemas mecânicos com o seu veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou seus trabalhos e a gente só deu apoio para eles. E, graças a Deus, não teve nenhuma vítima, nenhuma situação de maior gravidade.